Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo. E hoje, tropa, o Alpha tem notícia boa pra vocês, né? Então, tropa, começando o vídeo, eu vou falar pra vocês sobre essa base aqui. A gente começou um novo servidor, tá? Voltei pro clã OneTed, tá, tropa? Pra quem não sabe, o Alpha voltou pro clã OneTed, voltei pro Lash, tropa. Não vou parar com o Lash, tá? Não vou parar. É bom, o Lash posso até parar, tropa, mas não vou parar com o canal, tá? Pra quem tá pensando que o Alpha vai parar com o canal. Até tinha pensado, né, tropa, na verdade, em parar. Bom, deixa eu colocar as camas aqui. Deixa eu só doar as camas pra eles. Porque daí, caso alguém morrer ali, né, já não nasce lá na base. Então, já vai demorar chegar, enfim. Beleza. E esse patinão, eles correndo com o Lash, e onde você vai bem? Bom, os patinão aqui estão online, tropa, mas eles estão farmando, né? Então, agora eles estão farmando e aí vai chegar aqui e não tem mais base, né? Vai chegar aqui, alfa, meu Deus do céu, cadê minha base? Onde que eu vou guardar meu loot de raid? Quer dizer, meu loot de farm, né? Então, a gente já chegou aqui, já foi colocando bomba dentro, já foi entrando dentro da base do cara. E quando eles voltarem aqui na tropa, já sabem, não tem mais bomba. Já, deixa eu. Fui pro lado errado, plat! Olha o Platinovas pulando igual a gazela. Então, tropa, como eu tava falando pra vocês, eu voltei pro clã, tá, tropa? Agora eu vou voltar com o canal, tá? Como eu falei, eu respondi alguns comentários aí no YouTube. Vou voltar a postar vídeos todos os dias, tá, tropa? Independente se é do Lash ou não, a gente vai voltar, tropa. Enquanto não sai outro jogo, eu vou continuar assim, jogando o Lash, tá? Vou continuar trazendo dicas pra vocês aí, beleza? Bom, e você já sabe, né, tropa? Se você não é inscrito, Platinovas, que já gosta, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos, deixa o seu comentário e deixa o seu like insano, bem. Porque agora o Vualfa vai voltar a postar vídeo todo dia e vai ter dica todo dia, beleza? Em bom, tropa, a gente já tá aqui na base do cara. Parece que a base é bunker, né? Então a gente já vai... Enquanto é isso, um coloca a bomba, já sabe, tropa. Ó, a melhor dica pra vocês, tropa, enquanto você vai radar em guarda ou se você vai radar em clan, não fica lá, a pessoa tá colocando bomba ou você fica lá olhando a parede, tá? Ah, eu quero ver quanto dano tem. Se for... No caso, se você fizer isso com mim, tropa, eu coloco a bomba ou você morre na bomba, tá? E eu faço isso de propósito, tá? Não é por sem querer, não. É de propósito que eu faço isso. Porque se eu tô colocando a bomba, não tem porquê você ficar querendo olhar dano de parede, tá? Então se você for olhar, pode ter certeza que vai colocar a bomba na sua cara. Ah, que ainda vai morrer igual bosta, bem. Ó, na base bunker mesmo tem um loot ali embaixo. Aparentemente parece que o gabinete tá aqui embaixo, só ter certeza aqui. Vou subir aqui pra ter certeza. É, o gabinete tá ali, ó. Não tava vendo, mas tava bugado. Só quebrar essa cama aqui. Acho que tá bugado, não vai morrer não, hein. É, não vai morrer não, tropa. Deixa eu já colocar o gabinete aqui, porque se caso tiver outro gabinete aí bugado por lá de fora, a gente já consegue bugar. Beleza, deu certo. Deixa eu dar permissão pra galera. A gente já vai trancando, né. Já vai, volta trancando a base, tropa. Porque os caras estavam lá, então eles estavam farmando, deram liberação. Agora a gente já, como a gente já explodiu as camas deles. Então ele já não, é, já não nasce mais na base, né. Ó, tem um cara pro lado de fora ali. Eu acho que já, já mataram ele e voltou de novo. Provavelmente deve ter cama aí perto, né. Beleza, vou abrir aqui pra poder deixar a pessoa subir aqui e dar, conseguir segurar ali, né, tropa. Aqui a gente coloca uma, a porta, a gente coloca, opa, pra pedra, pra ferro ali. E já deixa o cadeado também, né, tropa. Agora eu vou aproveitar e mostrar todo o luxo aqui pra vocês, tá. Como é início de servidor, tropa, então é tudo importante. Até mesmo madeira que tiver na forja, você pega tudo, tropa, porque é muito importante. Ó, os caras já tá fora já grande aqui, né. Já tá início de servidor, mas o servidor tá com 13 dias já, tá, tropa. Então o servidor começa com 14, tá com 13 dias já. A gente já tá um dia atrasado aqui, tá. Mas pra quem começou agora no servidor, tropa, a gente já pegou muito loot, muito loot mesmo. Pra você ver, os caras, é como eu falo sempre pra vocês, tropa, os caras se preocupam mais com o loot do que com a base. Então a gente veio aqui com bomba óleo e a gente raidou a base do cara, né. É por isso que eu falo, tropa, você entra no servidor, se você vai ficar off, não deixa sua base de madeira e pedra, velho. Esquece o loot da base, se preocupa primeiro com a sua base, tá. Não adianta você encher sua base de loot e deixar de pedra ou deixar de madeira, que o cara vem com bomba óleo e raid a sua base, tá. De madeira, agora dá pra raidar com bastão, né. Mais um motivo pra você upar a sua base, cara. Vou jogar essas coisas que não parece que a gente vai jogar fora, né, mais importante. Ah, galera, também mais uma dica pra vocês, ó. Você coloca o loot no baú, tá. Quando sua base é de perto, você tá sozinho ou você tá em duo ali, se você tá com medo de perder seu loot, tira todo o seu loot da sua mochila, ó. Presta atenção, tropa. Tira todo o seu loot da sua mochila e coloca no baú, tá. E deixa dentro do quadradinho onde você raidou e deixa trancado. Aí você pega o baú e sai carregando pra sua base. Se caso você morrer no meio do caminho, o baú vai voltar pra base lá no lugar onde ele tava, beleza. Então se você conseguir chegar na sua base, beleza. Você vai chegar com o baú cheio de loot. E se caso você morrer no meio do caminho, o baú vai voltar lá pro lugar da onde você raidou, beleza. E assim você nunca vai perder loot de você raidou, tropa. Nunca você vai perder loot assim. Ó, esse facão a gente não vai pegar, vamos triturar tudo. É, vamos pegar pra triturar no caso, né. Ó, tem mais baú aqui em cima. Umas caixas aqui já, né. Umas caixas grandes pra poder a gente já colocar mais loot aqui. Vamos ver o que que tem aqui agora. Ó, full osso, a gente já vai pegar tudo isso aqui também. Como eu falei pra você, tropa. Início servidor, então tudo é importante aqui. A gente vai pegar roupa de osso, de couro, né. Porque roupa de couro também não tem porquê. A gente vai estourar logo aqui. Vou colocar um baú aqui, tropa, porque senão a gente vai estourar esse baú aqui. Ele já tá sem espaço, sem nada. Ó, tem as cordas ali que a gente não deu ainda. Deixa eu mudar aqui a gente pra baixo. Daí a gente quebra tudo aqui. Aquele loot que tá nas caixas já cai embaixo de tudo. E a gente já pode trancar em cima ali. Deixar somente, só o quadradinho mesmo. E aí a gente já pode separar, fazer a separação de loot. O que a gente vai levar, o que a gente não vai. É o que vai, o loot que vai triturar, né. No caso. Essas roupas de osso a gente vai levar tudo, tropa. E é bom que esses armários também a gente já pode usar, né. Até mesmo o armário a gente usa. Essas caixas também, que não tiver cadeado, a gente usa também. E ganhando ou não, a caixa dessa é 50 ferro, né, tropa. Então tudo que você economizar aqui é loot. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Que tal, ó, isso aí. Ah, isso aqui a gente não vai triturar, não. Vamos pegar só isso aqui, que dá esse deal, né. Aqui só tem o facão, não presta. Já quebra tudo, se eu sair do lugar, já quebra logo tudo. Ó, aqui tem um loot bom. Então o facão, o cutelo ali, na verdade, não é facão, não é cutelo. Então isso agora até mesmo o facão, né. Pra quem tá se perguntando também, tropa. Quando você sobe level, agora você não ganha mais fórmula, tá. Igual você ganhava antigamente. Antigamente você chegava level 3, ganhava a fórmula da SMG. Level 15, você pegava ali a fórmula, é level 14, né. Você pegava a fórmula da TNT. E agora você não ganha mais nada, tá, tropa. Você tem que aprender o machado, você tem que aprender o facão, tem que aprender SMG, tem que aprender tudo. TNT, explosivo, tudo você tem que aprender, tá, tropa. Agora você não ganha mais a fórmula, tá. Pra quem fica se perguntando. Ah, mas eu tô subindo level e não tô ganhando a fórmula. É porque você não ganha mais, tá. O jogo tirou isso, beleza. A única coisa que o jogo deixou foi aquela missãozinha que você faz no início do jogo pra você pegar a sua vida extra, beleza. Mas o resto é aquelas missãozinhas de level, o jogo tirou tudo, tá. Agora você tem que aprender mesmo machado, facão, rastreador, tudo você tem que aprender, beleza. Não ganha mais as fórmulas, tropa. Pra quem tá se perguntando aí. Ó, essas coisas que também não compensa triturar não, tropa. Essas revolversas, essas coisas, dá um pouquinho de pano só e... Enfim, é umas coisas bem que não compensa você triturar. Essas aqui foram as bombas de... A gente não pegou aqui, foi as bombas que a gente trouxe, tá. Foi as bombas que sobrou do raid. É, aqui não tem mais nada, tropa. Então foi isso. É, vou pegar essa... Nossa senhora, muita peça, tropa. E tinha bastante loot, né, tropa. Vocês viram, os caras eram em 3, eu acho, né. Tinha um que tava farmando e os outros dois que tava off, né. E por ser um iniciador e por ser pouca gente, né. Uma base desse tamanzinho. Tem bastante loot mesmo, tropa. Eu já entrei no servidor, a primeira coisa que eu fiz já fui farmar a rua, né. Pra subir level, pra poder fazer planador, enfim. Agora aqui eu acho que já tô no level 10, se eu não me engano. E... Então é isso, tropa. Ó, a gente já tem refinador, tropa. Isso aqui no início do servidor é muito bom mesmo, tropa. É muito bom você ter refinador na sua base. No início do servidor, ó. Ó, escotilho de aço também. Tem bastante engrenagem também, né. A gente já vai chegar na base, já vai começar a guardar essas coisas e tudo. Vai começar a organizar o loot, né. Eu também fiz uma base pra clã, tá, tropa. No final do servidor aqui eu vou mostrar pra vocês a base, como é que é, tá. No caso eu já gravei a base, tá. Mas no final do servidor eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a base, tranquilo. E também, se vocês quiserem, tropa, o Alpha faz também a live mostrando como é que faz essa base pra clã, tá. A base ficou insana, tropa. Ficou duas paredes duplas, tá. Ficou a parede dupla onde tá o loot e depois outra parede dupla. Ou seja, ficou quatro paredes dupla, tropa. Ficou a base muito segura, a base muito insana pra clã. É uma ótima base, tropa. A base aí de cinco ou seis andares, não me lembro. É como eu falei pra vocês, tropa. Final do servidor. Aqui, ó. Como eu falei pra vocês agora, tropa, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar todo o loot dentro do baú, tá. Aí a gente pega o baú e sai movendo ele até chegar na base, tá. Se caso você morrer no meio do caminho, o seu baú vai voltar aqui pro mesmo lugar, tá. Então você não vai perder seu loot. Se caso tiver alguém dando counter-hide ou te matar no meio do caminho, essa aí é a dica que eu vou com vocês hoje, tropa. Você sempre deixa o seu loot no baú, tá. Isso pra quando você tá cola ali, tá meio lagado, enfim. Você vai perder seu loot. No caso, você não vai perder seu loot se você morrer. O seu loot vai voltar pro seu baú que você tá carregando, vai voltar pro mesmo lugar de onde você pegou ele, beleza. Aí só o hipar aqui agora, tropa. E já vamos levar todo o loot pra base aqui. No caso, já levamos. Agora só vamos hipar a base. Opa, tem umas fortes que ainda não olhei essas fortes. Acho que ninguém olhou essas fortes que ainda. Ó, carvão, ó. 6k de carvão. Mais 6k. Não, é a mesma. Ó, já deu bastante carvão, tropa. Já é menos carvão que a gente precisa queimar, né. Farmar e queimar também, né, tropa. Então é isso, tropa. Esse vídeo vai ficando por aqui. Já falo pra vocês. Se você não é inscrito no canal, pode se inscrever que agora é vídeo todo dia. Patina! Valeu! Tchau, obrigado! Fui!